Seguimos agora para Franca, onde um homem foi preso por tráfico de drogas na zona leste da cidade. É a macro região integrada em tempo real e as informações que chegam com o repórter Fernando Lima. É isso, André. A ocorrência foi no Jardim Paulistano, que assim como você ressaltou, fica na zona leste daqui de Franca. Olha, de acordo com a polícia, foram apreendidas 23 porções de cocaína. Além disso, a Disney apreendeu também uma balança de precisão, materiais para embalar as drogas, dois celulares. A polícia informou também, André, que apreendeu um carro e uma motocicleta. As investigações apontam, pessoal, que esse homem usava esses dois veículos para praticar o tráfico lá na zona leste da cidade. E olha, durante a ocorrência, esse homem foi bastante ousado, viu? A polícia informou, André, que ele tentou fugir e não só isso, ele ainda jogou o veículo para cima da viatura dos policiais. Ele acabou sendo contido, foi levado para a sede da Disney daqui de Franca, onde após ser ouvido, ele acabou então preso em flagrante. A Disney informou também que esse homem já era conhecido dos meios policiais justamente por conta desse crime de tráfico de drogas. Este homem, pessoal, esse suspeito, ele tem 36 anos de idade. De acordo com a Disney, eles chegaram até esse local, onde ele praticava o tráfico de drogas, através de denúncias anônimas. Através dessas denúncias, os policiais começaram, então, todo aquele processo de investigação, que consiste em realizar campanas. Eles observam o fluxo, o movimento, e aí, André, eles constataram, então, que realmente todas essas irregularidades aconteciam. A partir desta constatação, eles pediram, então, à justiça a autorização, e com a autorização da justiça, essa operação foi realizada, que terminou com este homem preso, André. Mais uma pessoa, então, presa por tráfico de drogas em Franca. Fernando, enquanto você falava, chamou nossa atenção aqui também no estúdio. Eu vou te pegar de improviso agora, mas o tempo já começou a fechar aí, né, Fernando? A chuva parece que já está se aproximando e tem risco de chuva forte aí para a cidade hoje, né? Um pouco, viu, André? Se a gente olhar para cá, ali é a região central de Franca, vocês podem ver que realmente o céu está bem tampado, né? Mas se a gente olhar aqui para frente, pessoal, de onde eu estou, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas o céu está bem azul, viu, André? A gente vai esperar aí a previsão do tempo no Jornal da Clube para a gente ver como é que vai ficar o clima aqui na cidade nessa sexta-feira, André? É isso aí, mas já adianto que tem pancadas previstas e até fortes aí para a Franca, possibilidade de queda de raios, ventos e até granizo mais para o finalzinho da tarde. A gente mostra daqui a pouquinho como fica a previsão do tempo completo. Obrigado, Fernando, e até daqui a pouco.